E agora chora, mas eu nem sei se chora de verdade É feliz que tá morrendo da saudade E agora sim, melhor o fim De obter o teu amor por piedade Porque já sim, sei que quando foi embora nem pensou em mim Você me disse adeus, sorrindo e eu chorar E disse que era foco, ai tudo o que eu lhe dei Porque já sim, no jogo do amor eu não fui desde real Você ajudou outra pessoa eu fazer do mal E me deixava beira de um abismo Porque egoísmo seu que agora chora Mas eu nem sei se chora de verdade E fez que tá morrendo da saudade Ai amareci, melhor o fim De obter o teu amor por piedade E agora chora, mas eu nem sei se chora de verdade Me diz que eu tava morrendo de solade Ai, amada sim, melhor no fim Do que tem o teu amor, vou virar Sandra, não tá, tá muito, tá muito calor E agora chora, já nem sei se chora Me diz que eu tava morrendo de solade Ai, amada sim, melhor no fim Do que tem o teu amor, vou virar E agora chora, já nem sei se chora É uma vez que eu tô morrendo de solade É uma vez que eu tô morrendo de solade A vida que eu tô morrendo de solade Música Há no jeito de olhar Há no gosto do beijo Há expressão sorrente Há no meu paraíso Há no doce desejo Há no cheiro da flor Estapado na cara Há forçado o amor Há no ex-elecor Há pressão e louvar Há no meu amor é só teu Há no teu amor é só meu Ai nosso amor é assim Eu só sei que querer Também sei que você Só tem olhos pra mim Ai meu amor é só teu Há no teu amor é só meu Ai nosso amor é assim Eu só sei que querer Nem sei que você Nem sei que olhos pra mim Ai meu amor é só meu Ai meu amor é só meu Está no oito de olhar Está no doce do beijo A expressão sólido Está no meu paraíso Está no doce desejo Está no cheiro da flor Está no doce desejo 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 Ai, meu amor é só teu, meu amor é só meu, ai, nosso amor é assim Só sei que, pra mim sei que vocês só tem olhos pra mim Hoje é até as cinco na madrugada Ou mais tarde do meu lado Meu amor é só teu, meu amor é só meu Ai, meu amor é só teu, meu amor é só meu, ai, nosso amor é assim Só sei que, pra mim sei que vocês só tem olhos pra mim Amém 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 Obrigado.